Tô arrochando o tarrão Ah, bonitinho né mano, aqui tá ligado aí, só ir lá, a decisão, cê vai entender a noite aí mano Mas deixa aí mano, satisfação do gás antena contigo aí, um pouco mais de folga aí, eu queria tirar uma foto pro mal aí Ó, foda, se quiser parar em algum lugarzinho aí, aí dá uma paradinha rapidinha aí, se não tiver com pressa Dá uma pena Demorou então mano, vou arrumar um cantinho aqui pra dar uma contada pra tirar uma foto com o irmão, o postulista da cana e faz aquela marcação Oi tio mano, acho que o cantinho aí que nós encosta aí, beleza Oi tio mano patrão, vou ajudar, eu vou ajeitar um cantinho aqui Olha o ouro, só o filé, tá vazio ou tá carregado aí? Carregado com a embalagem ali cara, vou levar ali lá no... Você tem que acertar para aí mano Ô, porra, já não, só o filé aí cara Só o filé Rapaziada, aparelho aqui na hora que eu vou dar um salão aqui Ah, Alex, valeu, de repente 89 Legal Legal, humilde aí, satisfação e rever uma amiga aí Aí ó, é nóis Tem muito jeito aí Salve, porra Muito bom, matrimônio aí Grupo interior paulista, unidade 089 aí, presidência É nóis, tem muito jeito, salve aí pra todo mundo Tchau Beleza rapaziada, estamos aqui no posto de batalha aqui Aqui é Embu ainda, eu acho Achei o que? Sei lá Posto em batalha Vamos arrancar os calcinhos Da dianteira Da Bicudinha Aqui na Molas Batalha Quem quiser fazer algum servicinho De molos, pensão, ar Ele faz tudo Faz tudo e mais pouco Vou arrancar os calcinhos ali Pra dar uma abaixadinha Na frente da Bicudinha Vamos ver como a chuva vai ficar Vem na Bia da Ninjana Na pista A M eu não sei qual que é 289 Chuva é doida Já vai dar uma diferença Vai baixar uns três dedinhos Vai ficar bonzinho Depois quando botar o bigodinho Vai ficar show A Bicudinha Tá caindo Mundo d'água Vou deixar a linha frente Da Bicudinha Taca 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 Dá uma abaixadinha Chama 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 na chuvarada Chama na chuvarada Já tudo Prestinho E foi embora Meu Deus Vai onde Taca Vai Passa o maçareto nele e já era Tá saindo, tá saindo Tá saindo agora Vai, vai 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 Vai, vai 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 Olha ele, ó Peixinho de mola Galera da HR Pagar o almoço E aí Você não é que tinha um Volvo 4x? É, é, um velhinhozinho lá, né? Ah, será? Não, velhinho, 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 vermelhinho Tomou? É, foi o Volvo lá E aí, Dela E aí, Dela E aí, Dela, beleza? É você? É, isso mesmo Eu reconheci pelo vídeo da Camelão Grande Eu mesmo, tô numa bicudinha ali agora Na camicudinha? É Eu vi o vídeo que você tomou o caminhão, não foi? É, eu entrei no Volvo lá Lá, na Puei lá Que caminhão? Comitavo, mano 4x É lá de baixo lá É, lá de sul lá Camilo? Araranguá Aham Vem pra frente, meu Deus Vem pra frente ainda Ih, quase lá na, 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 na divisa lá Pode crer Da hora Como é que é o teu nome? Geandro Geandro Vai lá no Embu das Artes ali, ó Ah, eu moro aqui no Embu, aqui mesmo Ah Pode crer A gente trabalha com 3x4, tá muito lá em cima, né? Aham Protasolamento aí, deve se dar bom, né? Ah, é, né? Fazer uma revisãozinha, né? É, tem que fazer É É Agora essa chuva tá atrapalhando tudo Aí as bichinhas, ó Tu é doido É mais alto que a bicudinha, hein? Esse piaça é encarnado Pensa num trocinho que berra Meu Deus Meu Deus Meu Deus, entendeu? Eu acho que é massa Eu acho que é massa Passando o rodo Lucas Galeno 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 E aqui o Alemão Alemão Que olha ensuring Valer covering É nóis, o geandro, o lazardo, sou meio ruim de cabeça, eu não esqueço, é, o carnalzinho, carnalzinho, sou meio ruim de cabeça, eu não esqueço fácil, só botar o bigodinho e já era, ó, ó, desamplado. Temos aqui saindo do empolho aqui, ó, como é que é teu nome? Gabriel, Gabriel aí, ó, manda um salve pro Gabriel aí, ó, acompanha os vinteão, só que você e esse cara aqui, essa situação, hein? É nóis, hein, Gabriel, que é bozão daí, ó, vamos dá-lhe agora.